Olá, que bom que você está participando do comentário da Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos comentar o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Esse estudo nasceu no meu coração quando eu comecei a fazer essas devocionais. Eu fazia uma devocional de um capítulo e estudava esse capítulo mais profundamente. E isso foi algo gostoso na minha experiência devocional. Então eu decidi compartilhar com vocês essa devocional. A gente precisa do alimento espiritual. Eu tenho percebido o quão importante é na minha vida esse alimento diário. E eu espero que, assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim eu espero que seja a bênção também na sua vida. Então nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, que é o capítulo completo. Se você quiser, antes do estudo, você ler o capítulo, fica a seu critério, para você estar mais atento ao assunto. Mas também é você preferir não, também não tem problema. Mas se você puder deixar a sua Bíblia aberta e você acompanhar, eu acho que é uma coisa interessante. Então, vamos começar lá na genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo vai do versículo 1 até o versículo 17. Mas eu vou ler aqui só o versículo 1. Diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Filho de Abraão. É importante entender que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E os judeus gostavam muito da questão da genealogia, dos registros genealógicos. É claro que talvez você, eu, um brasileiro, talvez para nós não tenha tanto significado essa questão genealógica. Mas não existia a melhor forma para o evangelista Mateus se comunicar com os judeus do que mostrando a própria genealogia de Jesus. Então, ele usa esse método. Ele escreve quem foi o pai, a genealogia de onde veio o avô de Jesus, de onde veio o bisavô, tataravô, chegando lá em Adão. Então, na realidade, ele vai começar em Abraão. E vai vir, vir, vir até chegar em Jesus Cristo. É certo que a gente tem dificuldade com isso, mas para eles, como eu disse, era algo muito importante. O importante também é que entender que cada evangelho, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, eles têm um público diferente. Então, por exemplo, o Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, por isso que dá muito valor à genealogia. Marcos foi escrito para os romanos. Então, ele tem um foco mais em Jesus como servo. Lucas foi escrito para os gregos. E os gregos valorizavam um homem perfeito. E João é considerado o evangelho universal. Ou seja, é para todos. Então, você veja que cada evangelho tem um público-alvo. E por isso é importante a gente saber qual o público-alvo do evangelho de Mateus. Aí nós temos aqui, no versículo 1, ainda o nome, né? Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. É bom a gente saber que o nome de Jesus não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, o Cristo. Jesus foi o nome que o anjo mandou José dar a Jesus. Descrevendo a missão que aquela criança teria. Jesus é uma forma grega de Josué, que significa salvação. E o segundo nome, Jesus Cristo, é o Cristo, né? É o ungido, o Messias. Então, o nome dele, na realidade, não é Jesus Cristo. Não foi esse nome que o anjo disse a José dar ao seu filho ali adotivo. Mas sim, Jesus é Jesus. E aí depois, o Cristo, Jesus Cristo. E ainda na genealogia, eu não vou ler aqui com vocês, né? Do verso 1 até o 17, porque como eu disse, até às vezes é cansativo. Você lê, né? Judá gerou Tamar, Pére gerou Esron, Esron gerou Arão, né? É um pouco cansativo, mas eu queria só explicar para vocês aqui que temos aqui três grupos, né? Primeiro grupo, Abraão até Davi, que vai do verso 1 até o 6. O segundo grupo, Salomão ao cativeiro babilônico, que vai do 6 ao 11. E o terceiro grupo, do cativeiro babilônico até Jesus, do 12 ao 16. Então, é interessante. O primeiro grupo, do 2 ao 6, compreende os patriarcas e os juízes, o período, né? O segundo grupo, do 6 ao 11, o tempo dos reis. E o terceiro grupo, que é do 12 ao 16, a decadência dos judeus, né? Que foi o cativeiro babilônico, tá? Então, essa é algo que eu penso importante a gente conhecer também aí, assim, de modo mais amplo. Tipos de pessoas, né? Na genealogia de Jesus. Se você fizer uma leitura, assim, mais calma desse trecho, Você vai encontrar alguns nomes até que tiveram marcas reprováveis em sua vida. Por exemplo, você vai encontrar aqui o nome de Raabe. Raabe vai aparecer aqui. Quem foi Raabe? Foi uma prostituta, né? Que acolheu os espias. Também aparece aqui na genealogia o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que sabemos que foram pessoas que tiveram dificuldades também. Tiveram vezes que mentiram, enganaram. E, ah, pastor, mas por que você está falando isso sobre essas pessoas? Porque eu penso que a Bíblia nos mostra que Deus não usa, na realidade, Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus não usa somente homens, mulheres perfeitos. Isso nos dá esperança. Porque nós vemos que é o poder dEle que manifesta a sua graça em nós. Então, a gente pode ver que Deus usou pessoas, diversas pessoas, e muitas delas com fraquezas, com limitações. O próprio rei Davi. Então, eu acho que isso nos acalenta o coração. Porque sabemos que nós, também, muitas vezes, somos indignos. Da graça de Deus. Avançando, sobre o nascimento de Jesus. Eu vou ler com vocês agora o verso 18. Está na tela. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, veja bem. O nascimento de Jesus foi um milagre. Não foi uma relação entre um homem e uma mulher. Maria estava noiva de José, mas ainda não havia consumado o casamento. Naquele tempo, o noivado era um compromisso solene. Muito mais do que a nossa cultura. Ele era, tipo, a Maria estava prometida em casamento para José. Então, era só o tempo dos dias e se firmar aquele compromisso. E foi nesse intervalo desse noivado que o anjo, né, Gabriel, visitou Maria. Visitou Maria e disse que ela, então, seria, né, a mãe. Ela seria, acharia-se grávida do Espírito Santo. Então, uma frase aqui que eu gosto. Como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, Jesus não teve mãe. Então, ele, o nascimento dele foi um nascimento, um milagre, né. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o evangelista Mateus vai fazer questão de frisar que eles não tiveram contato íntimo. E a fuga secreta, né, o verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Interessante aqui que o anjo, ele aparece para Maria, né. Mas não aparece para José. E a Bíblia diz que José, sendo justo, resolveu deixá-la. José não estava entendendo a história, a cena. José, eu sempre quando eu falo esse episódio, eu falo assim, traz para você, né. Se você, por exemplo, se sua namorada ou seu namorado, né. Vamos voltar lá no passado, né. Se você já é casado, se você, enfim, é solteiro. Imagine que você, a sua namorada, fala assim, Daniel, eu estou grávida. Mas eu falo assim, mas como assim? A gente está noivo, a gente não tem uma relação íntima. Mas eu estou grávida do Espírito Santo. Eu acho que José, ele sofreu com essa notícia. Porque é algo inédito isso aqui. Você não vê outro caso desse na Bíblia. A não ser o nascimento de Salvador. Então, mas é... Mas a atitude de José é bonita. Ele poderia fazer uma denúncia pública contra Maria. E na pena romana, ela seria apedrejada. Mas é... Ele não faz isso, né. Ele prefere deixá-la secretamente. Não é isso que diz a Bíblia? Deixá-la secretamente. Ou seja, faz o seguinte, Maria. Vamos parar por aqui. Já que você não respeitou o tempo do nosso casamento. Vamos parar, né. Mas aí o anjo apareceu para José. No verso 20. E colocou as coisas, né. Nos devidos lugares. Enquanto ponderava nestas coisas. Eis que ele apareceu em sonho. Um anjo do Senhor, dizendo. José, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, a mente de José estava um turbilhão. Ele estava confuso. E enquanto ele ponderava essas coisas, o anjo apareceu para ele em sonhos. E esclareceu as coisas, né. Colocou as coisas em ordem na sua mente. Então, o anjo disse que ele não deveria rejeitar, né. Não deveria rejeitar, mas deveria receber a Maria. Porque, inclusive, José fazia parte desse processo. É interessante a gente entender aqui também, que se você vê a linhagem, a genealogia, né. De Jesus Cristo aqui. O versículo 16 fala. Jacó gerou José, Maria de Maria. Do qual nasceu Jesus. Então, para um judeu, a genealogia era pelo homem. Não era pela mulher. Então, quando aparece aqui o nome de José, é porque é através da genealogia de José que Jesus nasceu. Ou seja, ele fazia parte de um plano. Deus não escolheu só a Maria. Deus escolheu José também. Interessante pensar nisso, né. Às vezes, a gente coloca muita atenção em Maria, né. E esquece de José. Mas, pelo que parece do Evangelho de Mateus, a ideia é que José, que Maria foi escolhida por meio de José. É claro que ela era uma pessoa boa, ela tinha graça, ela tinha virtude. Ela era uma jovem que disse, eis-me aqui a tua serva. Mas, José está envolvido de forma muito intensa nessa história. Segundo o Evangelho de Mateus. Então, José está recebendo a Maria como sua esposa, porque Deus está estabelecendo um projeto salvífico naquele povo. E José faz parte. E aí, então, temos o nome e a missão, né. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, né. Então, ela vai, né, gerar um filho. E ele tem que colocar um nome, né. Eles têm que colocar o nome de Jesus. E aqui tem o nome de Jesus, né. O significado, né, de Jesus. Que em hebraico, Josué, né. Ele salvará. O nome de Jesus. Salvará. Por isso que a gente não deve dar, né. O nome de Jesus, né. A qualquer filho. Ou aos filhos. Porque o nome de Jesus, ele é um nome que tem um significado, né. É o Salvador. Eu sempre, quando eu falo isso, eu me lembro de quando eu morei em Cuiabá. Eu tinha um porteiro que morava no prédio que a gente morava. O nome do porteiro era Jesus. Aí, chegava alguém, né, tocava a campainha. Aí, quem estava mais perto da cozinha, onde ficava o interfone, dizia assim, né. A pessoa dizia para quem estava na cozinha. Ô, mãe, né. Abre o portão aí. Pede para Jesus abrir, né. O portão. Ou seja, né. Pede para Jesus. Só a gente ficava rindo depois, né. Por quê? Porque o porteiro chamava Jesus. Então, pede para Jesus abrir, né. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com esse nome. É uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo o nome de Jesus, que o nome de Jesus é único, né. E a gente não deve dar esse nome para ninguém, a não ser para o nosso Salvador, que já recebeu esse lindo nome, salvação. E o cumprimento, né, da promessa, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 22. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui nós temos a citação de Isaías, né. Isaías, capítulo 7, tão conhecido, né. Eis que a Virgem conceberá, né. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Então, aqui nós vemos um cumprimento de uma promessa na vida de um casal, né. Na vida de José, o pai adotivo, e na vida de Maria, mãe biológica de Jesus. Um cumprimento de uma promessa. E ainda falando um pouquinho sobre o nosso querido José, versículo 24, né. Despertando José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Você vai ver que, nós vamos estudar aqui, né, o capítulo 1, amanhã o capítulo 2 de Mateus. José é um homem excelente, é um homem cheio de virtude. Ele não hesita, não questiona, ele obedece, né. Despertando o sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor, né. E recebeu a sua mulher. Ele é obediente. Deus fala com ele e ele responde, diz sim, Senhor. Ele aceita essa difícil missão, mas essa gloriosa missão. E destacando, agora por último, o versículo 25. Contudo, não a conheceu, né, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, veja que Mateus deixa bem claro que não houve uma relação íntima, eles não coabitaram. Que Jesus não é fruto de uma relação entre José e Maria. Ele não a conheceu, né. Deixa muito claro que o nascimento de Jesus é um nascimento extraordinário, é um milagre. É claro que depois que Jesus nasceu, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos, né. Ele teve outros, eles tiveram outros filhos. E então eles tiveram uma vida normal de marido e mulher. Durante muito tempo, assim, foi ensinado, né, que a relação íntima, né, ela é só para procriação, né. E na realidade não é esse o entendimento. Olha que frase bonita, né. A expressão, enquanto não, sugere que depois sim. Então, enquanto ela não deu à luz, né. Contudo, olha o versículo 25, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz. Então, enquanto ela não deu à luz, né. Eles não tiveram intimidade física. Mas depois, sim, né, porque o relacionamento sexual no casamento, ele é uma bênção. Eu costumo falar assim, ó. Relacionamento sexual antes do casamento é fornicação. Relacionamento sexual fora do casamento é adultério. E relacionamento sexual no casamento é uma bênção. Então, eles foram, tiveram uma vida íntima e tiveram filhos, né. E viveram um casamento maravilhoso. Então, a Bíblia deixa muito clara que Maria teve outros filhos, José, outros filhos e filhas. Jesus teve irmãos e irmãs, né. Mas, enquanto Jesus não nasceu, né. Enquanto Jesus ainda não nasceu, eles não tiveram, né. O texto fala isso. Ele não, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz. Então, enquanto, não. Depois, sim. Espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração nesse dia. Eu creio que quando a Bíblia lida, é explicada, Deus aplica em nosso coração. Faço uma pergunta pra você. De que forma essa mensagem pode ser aplicada na sua vida? O que Deus está falando com você hoje? Reflita nisso, pense nisso. E que Deus te abençoe.